Música O registro da transformação de uma área de grande importância histórica e econômica para a cidade do Rio de Janeiro, a zona portuária. Jovens de comunidades próximas ao porto participaram de um curso para fotografar o cotidiano dos moradores e as obras que são feitas durante o processo de revitalização. Essa memória agora faz parte de uma exposição. Tiago e Diego são fotógrafos e moram em comunidades que ficam na zona portuária do Rio de Janeiro. A região passa por um processo de reestruturação. E para registrar esta e outras histórias das comunidades onde vivem, os dois fizeram parte de uma oficina de fotografia. Eu gosto muito de artes plásticas, mas também eu tenho um engajamento bem consciente contra a questão da mobilização social. Então acho que uniu as duas coisas, eu poder fazer a minha mobilização social com um pouco de arte. Comecei com vídeo. Comecei fazendo um curso pequeno que teve na comunidade com vídeo. E daí começou a rolar também o gosto pela fotografia. Eu já venho fazendo um trabalho de registro há muito tempo e sozinho. Então era necessário que tivesse uma força, agrupando mais gente e gente da região, para que isso ficasse bem forte. A oficina durou um ano e capacitou outros 16 jovens. O resultado pode ser visto nesta mostra. O curso de fotografia foi muito importante, porque não só fotografar, mas a gente aprendeu a ver as fotos com outro olhar. Foi muito prazeroso, né? Você tem uma foto sua e as pessoas olharem e dizerem que realmente ficou bom, ficou bonito. É muito legal, muito gratificante. Na fotografia você melhora o seu olhar no entorno, nas pequenas coisas, né? Então acho que você consegue passar a sua percepção do mundo para os demais. E eu tenho uma visão muito particular, às vezes até muito crítica com relação ao meio de sociedade que nós vivemos. E sempre eu tento dar um cunho politizado nas minhas imagens. É linda, né? Mas ela é uma grande crítica aí, na questão do abandono da região, dos buracos e tal. Então fazer o jovem entender isso, fazer que na poça d'água, no buraco, ele vai tirar uma imagem bonita. Então ele passava, às vezes, ele achava chato estar focando uma poça d'água. Então quando começou a entender isso, o Tiago começou a fazer um trabalho muito interessante. Essa foto são de dois amigos meus, o Maurício e o Tiago. É uma panorâmica, são um conjunto de várias fotos que eles montam e formam essa grande imagem. Eles meio que se arriscaram aqui, subiram num poste desativado de luz. Ficou bem bacana, valeu o trabalho. A exposição também mostra ao visitante momentos descontraídos de uma comunidade carioca. Uma cena cotidiana, num morro, você está sentado, conversando, mas você fazer um enquadramento certo, dar um corte aqui, um corte ali, desfocar a frente ou atrás, fica bonito. Isso é uma prática hoje no mundo, os grafiteiros estão em alta, os fotógrafos que também fazem arte de rua também estão em alta. E eu quis jogar um pouco desse universo para eles. Eu acho que a fotografia tem que ser uma coisa grande, você tem que ser impactante, tem que chegar e olhar, mostrar bem claro o que você quer. O que você achou de ser fotografado pelos jovens da comunidade? Ah, eu gostei, gostei muito. É uma emoção para a gente, né? Eu vou lá ver minha foto. Só lembrando que a exposição pode ser visitada no Centro de Cultura e Cidadania, na zona portuária do Rio de Janeiro, até o dia 30 de abril. E a entrada é gratuita.